Amigos, olha só como está o meu quintal. Olha só isso. Olha a situação que está. Está simplesmente uma sujeira só. Comecei a limpar o quintal, meu pé de jabuticaba. Olha só aqui meu pé de perpétua. Olha só como é que está com perpétua, gente. Olha, está lastrando tudo. Isso aqui se formou um arranjo, que é o meu pé de erva-cidreira. Vou tirar para poder replantar. Meu pé de amoras. Eu já colhi amoras. Meu pé de laranja. E aqui meu pé de outro pé de jabuticaba. Só que ali no meio, bem ali no meio, tem uma belíssima casa de marimbondo. Eu já comecei a cortar e olha só. O bicho está ali no meio, gente. Olha. Já levei uma picada na ponta do nariz, na perna. Mordei o meu cachorro. Estou com medo de mexer aqui e o bicho sai voando. Olha. Está ali no meio. Uma casa enorme de marimbondo. Agora só tem um jeito de eu terminar com isso. E meu quintal está essa maravilha aqui. Olha só. Comecei a limpar. Quando eu comecei a cortar, o bicho começou a me morder. E a perpétua eu vou ter que tirar todas as flores, porque está lastrando pelo quintal todinho. Olha só como que está isso aqui. Então, agora, vou mostrar o outro lado para vocês. Isso aqui eu já comecei a botar fogo, para poder botar fogo no marimbondo. Isso aqui é meu pé de limão. Está enorme, olha. Também tem que colocar remédio. Remédio não, né, gente? Veneno. Mas está com muito limãozinho aqui. Olha só. Que coisa mais linda, olha. Vale a pena. Olha só o pé. Como é que está? Olha só, gente. Isso aqui dentro da minha casa, né? Olha aqui que espetáculo. Né? Mas tudo na vida tem... Olha aqui como que está carregado de limãozinho, ó. Olha só. Bastante, ó. Você tem que trazer um remédio para colocar, um veneno para colocar aqui, para tirar essas pragas do limão. Ó. Muito limão. Bastante limão. Aqui também tem mais limão, ó. Olha. Parte ali também está cheia de limãozinho. Lá em cima. Faz tudo, pessoal. Dá trabalho. Não tem como, né? Eu... Isso aqui eu comecei para fazer... Botar fogo, meu pé de graviola, ó. Olha só como que está a situação aqui na minha... Na minha... No meu quintal. Meu pé de tangerina. Tangerina Pocan. Que até agora não deu nada, mas também tem que jogar remédio também. Remédio não, né, Gabi? É veneno, né? É veneno. Veneno, pois é. Você tem o borrifador lá no seu sítio? É. Eu te pedi emprestado. Olha só. Olha ali. Aqui são minhas horas por nobre, ó. Tem a culiata e tem a grande folia aqui também. Olha só, gente. Pitai aqui também. Aqui, Gabi, é pitai que é para você levá-la para o sítio, ó. Olha como é que tem pitai aqui. É mesmo. Está vendo? Dá para você levá-la para o sítio. Olha só, gente. Tem bastante muda de pitai, hein? Dá para a gente plantar bastante coisa lá. Mas olha só, pessoal. Tem que jogar bastante verde. Olha só, pessoal, como é que está isso aqui, olha. Ó. Não é só plantar. Você tem que cuidar, né? Então, hoje eu tirei para fazer isso, ó. Olha só. Está essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Olha como que está de pulgão, ó. Tudo isso aqui, ó. E eu sou marinheira de primeira viagem, né? Então, eu não entendo nada de nada. Esse que é o detalhe. E agora... Até a minha... A minha planta aqui também, ó. O hibisco amarelo, ó. Está feio também, né? Então, agora eu vou tacar fogo na casa de marimbondo. Então, vamos ver que bicho vai dar. Ali é meu pé de laranja. Olha só que matagalta é isso aqui. Bora tacar fogo no marimbondo. Pessoal, vou ver se eu consigo matar o marimbondo. Tinha que ter álcool, né? Tinha. Eita, que situação. Assim a gente fazia na roça, né? Quando eu era pequeno, né? Pequeno não, né? Quando eu era criança, né? Porque ela não dá sol. Não dá sol. Né? Ó. Mike. Vocês capiram, porque vai vir marimbondo, hein? Quero nem saber. Eita, nóis. Ah, minha perpétua. Será que ela pegou bem? Pegou, né? Pegou. Então, minha filha, você prepara pra correr, tá? Prepara pra correr. Ai, Gabi, não vai dar certo. Eu falei com você. Eu não sei onde que tá a casa. Eu falei com você que eu não ia dar. Ó, o marimbondo ali. Olha. Tá onde que eu não sei. Ah, pegou. 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 Eita. Eu tô escutando o marimbondo fritando. Ai, marca e sai. Tá escutando, Gabi? Uhum. Ó, pegou fogo. Pegou. Eita. Hã? Eita, agora deu um monte. E aí, se tá saindo na casa? Você consegue ver se tá saindo na casa? Tá. Tá, né? Certinho. Vê pela câmera, você consegue ver se tá pegando na casa. Tá sim, ó lá. Eita, nós. Vai inventar, gente. Inventa. Inventa de plantar o que você não sabe. Olha eles voando aí. Mas peguei a casa. Pegou. Olha lá. E eu acho que pegou agora na planta também. Não, mas aí eu vou podar. O negócio é matar o bicho. Ih, tá pegando fogo na coisa. Na coisa também. Tá pegando a planta também. Tá pegando fogo em todo. Agora já tá pegando fogo até na negócio ali. Vê se matou. Será que matou? É matou, eu tive que saber agora. Sai! Eu acho que não tem mais não. Olha a cara pegando fogo até embaixo. Eita, nós. Ah, Sônia. O negócio é brincadeira não, hein? Você não inventa, não. Se inventar, você tem que dar conta, hein? Isso aqui eu aprendi, ó. Quando eu era criança com a minha mãe. Já levei já umas quatro, cinco mordidas. Mas quando nós queremos algumas coisas, a gente tem que lutar, né? Então, esse é o propósito de tudo. Ai, ai. Deixa eu ver se foi. Eu não consigo enxergar. Ai. Assim que a gente fazia na roça antigamente, né? A Gabi não é do meu tempo, não, tá, gente? A Gabi é a minha nora, não é do meu tempo, não. Mas, meu tempo de roça é assim. Matar o marimbondo, sim. Tem que matar o marimbondo. Como é que eu vou fazer pra ter o marimbondo aqui? Então. Eu já tô cheirando a churrasco. Churrasco de marimbondo. Ah, a casa aqui, ó. Viu, Gabi? Uhum. Aproxima a câmera, você consegue aproximar? Peraí, vamos tentar. É só puxar a tela. Ela tá aqui, ó. Vou queimar ela todinha aqui, ó. Tá queimando a casa deles agora. Se não estiver queimando o PVC também, né? Junto, né? Não, o PVC tá longe ainda. Ah, não. Botei o cabo de vassoura. Mas é a casa do marimbondo. Acho que foi. Eita, noz. Sai pra lá. É, mas não tá voando mais. Minha filha, tá sim. Esse aqui não tá ganhando. Não, aquele monte de novo. Tá voando um ou outro agora. Ó, aqui, ó. O que se resumiu? Aqui é a casa, ó. Mostra aqui, Gabi. A casa do marimbondo aí, ó. Agora já foi. Agora, não tem mais nada. Não, na minha perpétua não. Gente, daqui a pouco eu vou deixar com o couro de bombeiro. Na perpétua não, gente. Consegui. toquei. Weátil. Nossa. 兰se. E aí E aí E aí